E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje a minha conversa é com quem tem loja física e não tá conseguindo vender, tá? Porque a tua porta tá fechada devido à situação que a gente tem hoje. Se você tivesse a possibilidade de continuar vendendo, tivesse a possibilidade de ativar seus produtos no Magazine Luiza de forma muito rápida, e até mesmo você tivesse a possibilidade de continuar vendendo esse teu estoque que tá aí, mesmo com a porta fechada, e quase que eu me esqueço de uma possibilidade muito importante, você só pagasse por algo quando você vendesse, você toparia? Então é isso que eu quero compartilhar com você agora, nesse exato momento, tá? A possibilidade de vender os seus produtos dentro do Magazine Luiza, fazendo tudo isso, ativando seus produtos pra vender lá dentro em menos de 10 minutos. Magazine Luiza lançou o programa Parceiro Magalu, onde você que tem um varejo, né, não vende online, ou é um pequeno varejista, você vai conseguir ativar uma conta pra vender como vendedor dentro do Magazine Luiza e girar o estoque da tua loja, tá? Todo cadastro é feito a partir do link, se você tiver no Instagram, o link tá na minha bio, se você tiver no YouTube, o link tá logo abaixo do YouTube, então é só clicar lá e fazer o cadastro rapidinho. Você vai acessar o site, vai se cadastrar de forma muito fácil, muito rápida, e começar o cadastramento dos seus produtos, porque vai ser bem facinho, tá? O Magalu lançou um app, onde você vai simplesmente escanear o código de barra do seu produto, eles vão puxar a informação do item e vão te pedir preço, estoque e mais algumas informaçõeszinhas só pro seu produto já estar ativo. A partir disso ele já vai estar ativo, pronto pra vender no Magalu. Toda a parte logística, como fazer o cadastro, você vai ter todo esse acesso e todo esse suporte do Magalu, logo após realizar o teu cadastro. Então, vambora, vamos acelerar, não vamos parar de vender, clica aí no link e vem, vamos vender no Magalu.